Tenho que gritar, tenho que arriscar, faz de mim se não faço Como esse apadete, como cala-se tua voz a de meu peito A comunidade São José Operário esteve em festa durante todo o fim de semana A comunidade celebrou os 25 anos de vida consagrada da irmã Maria Luisa Um momento tão significativo do Jubileu de Prata Sem dúvida Deus chama em todos os tempos Como chamou há 30 anos atrás, neste bairro, neste chão do Maranhão Chamou a Maria Luisa, também Deus continua chamando hoje Chamando jovens, rapazes e moças para a vida consagrada A vida religiosa, para o sacerdócio Hoje mesmo tivemos nosso encontro vocacional no Centro Vocacional Rainha dos Apóstolos Então, peçamos a Deus, aproveitemos este mês de agosto Para aclamar aos céus, pedindo ao Senhor que possa encantar o coração da juventude Que essa juventude generosa possa dizer sim E dizer sim a Deus para se realizar na sua vida pessoal E na construção do reino de Deus São 25 anos de doação à vida consagrada a Deus Fazendo seus trabalhos com amor e entrega à ordem das irmãs da providência Para a irmã Maria Luisa, o momento é de significativa importância É uma grande alegria celebrar meus 25 anos hoje aqui Nessa minha comunidade de origem Com muita gratidão e com muito amor Por Deus ter me chamado Irmãs de sua congregação também vieram participar do momento Onde passaram toda a semana em visitas às casas E promoveram durante todo o final de semana celebrações na comunidade Para mim é de muita alegria, de muita satisfação E estar aqui hoje celebrando esses 25 anos da irmã Maria Luisa Eu que trabalho juntamente com a juventude Passei essa semana toda aqui animando vocacionalmente Visitando as pessoas idosas, visitando os jovens Visitando toda a comunidade em preparação a essa grande festa E para mim é uma grande alegria se fazer presente em uma comunidade de base Uma comunidade onde a irmã Maria Luisa nasceu, cresceu e se tornou a irmã da providência Leigos de várias comunidades onde a congregação das irmãs da providência já existiram Também estiveram presente para celebrar este grande momento Como Maria Lindolica, que veio do Paraná para prestigiar o momento Nós somos muito gratos pelas irmãs porque elas conviveram em nossa comunidade Do bairro Santa Luzia, Paróquia Imaculada Conceição, 20 anos E nesses 20 anos elas fizeram um trabalho muito lindo na nossa comunidade Em gratidão a gente veio aqui para trazer a nossa representação sobre elas Que muito fizeram pela nossa comunidade E esse carisma continua porque elas foram muito essenciais em nossa comunidade E ainda a gente continua se empregando o carisma de São Luís como os leigos da providência Nós temos um grupo de leigos e a gente continua todos os meses A gente faz um encontro para refletir, para rezar, para falar sobre o que fazer pelos mais necessitados E a gente está muito feliz aqui participando com ela desse momento muito especial da vida dela E que ela seja muito feliz e os nossos parabéns e o nosso abraço carinhoso de dois vizinhos ao Paraná A comunidade São José Operário promoveu uma vasta programação Para vivenciar ainda melhor e felicitar o Jubileu de Prata O sentimento é de gratidão, em primeiro lugar a Deus por estar aqui nesse momento de muita alegria para toda a comunidade E também assim de saber que uma amiga da comunidade nasceu aqui, faz parte da nossa comunidade Escolheu a sua comunidade para animar, para incentivar e para dizer que todos podem ser um leigo Ser uma irmã de vida religiosa, ser um padre Então é um sentimento de gratidão E ver a comunidade cheia, várias pessoas vindo de dois vizinhos do Paraná, de São Luís As irmãs que vieram de São Paulo, outras que vieram de São Luís Só nos alegra, só nos alegra e também as irmãs que são as irmãs da providência Que já ajudaram na formação, na vida social das pessoas aqui na comunidade Com uma prestação de serviço e isso nos traz muita alegria Familiares e amigos também estiveram presentes e falaram da vivência e também da alegria em ter uma irmã consagrada na família Para nós da família é uma alegria muito grande, saber que no seio da família pode sair uma irmã, uma pessoa de fé E nós estamos super alegres, emocionados, porque na realidade não é só ela efetivamente que se tornou uma pessoa de Deus Ela passa essa fé para toda a família E também lembrando que as irmãs da providência aqui em Balsas Elas desempenharam um trabalho excelente, ajudando muitas famílias, muitos jovens E toda a família está aqui presente hoje, comemorando esses 25 anos dela Junto à igreja, junto a Deus e para a gente é uma satisfação grande E saber que de nossa família foi gerado esse fruto que está proporcionando grandes frutos para a sociedade Às vezes penso em José Quero indo compreender a sua fé E fico a imaginar quem foi Maria E a vejo sempre ao lado de José Por vezes uma angústia me persegue E pergunto para Maria e para José Por que será que o mundo não consegue entender o que se deu em Nazaré